Dança nesse som, dança nesse som Enquanto eu esvaziço essa garrafa de chandão Ela dança nesse som, ela dança nesse som Enquanto eu esvaziço essa garrafa de chandão Essa garota me excita do jeito que arrebita Ela tem um jeito sexy que o nego desacredita Qualquer hora eu vou no Rio te fazer uma visita Assistir o seu show, você é minha favorita Eu quero as pernas da Anitta, as pernas da Anitta Eu estou viciado nessas pernas da Anitta Quanto mais eu chego perto, ela pisa e evita Sou hipnotizado por essa garota rica Me bateu insônia, é quase de manhã Já curti todas suas fotos lá no Instagram Assistir seus vídeos enquanto chapava Virando a madrugada Dando um trago nesse de maçã Mais um que brisei foi no sotaque Esse jeito de olhar sambou na cara do recalque Essa garota é gostosa, toda poderosa Chega na balada, limusine cor de rosa Ontem à noite fiquei louco e tive um sonho com você Mas foi tudo tão real e não quero comprometer Você dançou bem devagar, apontando pro meu peito Me disse se prepara que hoje eu tô daquele jeito Essa garota me excita do jeito que arrebita Ela tem um jeito sexy que o nego desacredita Qualquer hora eu vou no Rio te fazer uma visita Assistir o seu show, você é minha favorita Eu quero as pernas da Anitta, pernas da Anitta Eu estou viciado nessas pernas da Anitta Quanto mais mexer por perto, ela pisa e evita Estou hipnotizado por essa garota rica Ela dança nesse som, ela se prepara Ela dança nesse som, ela dança nesse som Enquanto eu esvazio essa garrafa de Xandong Ontem à noite fiquei louco e tive um sonho com você Mas foi tudo tão real e não quero comprometer Você dançou bem devagar, apontando pro meu peito Me disse se prepara que hoje eu tô daquele jeito Ontem à noite fiquei louco e tive um sonho com você Mas foi tudo tão real e não quero comprometer Você dançou bem devagar, apontando pro meu peito Me disse se prepara que hoje eu tô daquele jeito Essa garota me excita do jeito que arrebita Ela tem um jeito sexy que o nego desacredita Qualquer hora eu vou no Rio te fazer uma visita Assistir o seu show, você é minha favorita Eu quero as pernas da Anitta, as pernas da Anitta Eu estou viciado nessas pernas da Anitta Quanto mais eu chego perto, ela pisa e evita O seu hipnotizado por essa garota rica Ela dança nesse som Ela dança nesse som Ela dança nesse som Enquanto eu me faço essa garrafa de chanã Ela dança nesse som Ela dança nesse som Enquanto eu me faço essa garrafa de chanã Ela dança nesse som E aí